A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara analisa um projeto que regulamenta a rescisão de contrato de compra e venda de imóveis na planta. O objetivo é dar segurança jurídica ao comprador nos casos de destrato. Josadac Pereira é aposentado e resolveu investir em imóveis na planta. Ele pagou 36 prestações de dois apartamentos, mas devido às dificuldades financeiras, pediu o destrato. Além de aceitar uma perda de 20% do que pagou, o aposentado ainda não recebeu o restante do dinheiro de volta. Enquanto eu entrei na justiça para receber essas parcelas, ocorreu que a empresa pediu uma recuperação judicial. E, como todo mundo sabe, recuperação judicial, a empresa fica cinco anos para poder se reerguer. E eu estou aguardando exatamente essa empresa se reerguer para me receber, se é o caso, receber essas parcelas que me são devidas, corrigidas. Este advogado explica que hoje não existem regras claras para o destrato. E muitas vezes os consumidores acabam tendo que recorrer à justiça. Tem contratos que aplicam até 30% do valor pago, como tem contrato que aplica 10% do valor do imóvel, o que é muito maior. Os entendimentos judiciais, eles têm atribuído aí de 10% do valor pago, alguns juízes até 15% do valor pago, em favor da construtora, quando a construtora não tem culpa no destrato. Um projeto em análise na Comissão de Defesa do Consumidor estabelece que o comprador poderá pedir o destrato a qualquer momento. E a construtora deverá reter o valor fixo de 10% do valor pago pelo imóvel a título de taxa de corretagem. E ainda terá de devolver o valor restante ao comprador em 30 dias. O consumidor não pode ficar penado, ou com todo o ônus, a ser pago por ele. Até porque existem muitos casos de destrato que não foram propostos pelo consumidor. Por conta da crise, o empreendedor resolveu não construir o prédio, não construir o condomínio. E aí ele vem e propõe um destrato, nesse caso especificamente, ele tem que devolver tudo corrigido monetariamente. E não é o que tem sido feito. Mas o projeto já sofreu alterações. O relator da proposta na comissão, deputado José Stedri, do PSB do Rio Grande do Sul, apresentou um texto alternativo, em que defende um prazo para o consumidor pedir a rescisão do contrato, o que não poderia ser feito a qualquer tempo. E também estabelece um percentual diferente dos 10% apresentados inicialmente. O relator ainda deve apresentar novos ajustes ao texto.